Olá, meus amigos do canal Moro Watches! Tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique e olha só que belíssimos modelos que eu trago hoje aqui no canal Moro Watches. Sim, para começar, aqui à minha direita, o GA100, justamente. Olha que belíssimo relógio, contando com o módulo 581. E aqui, a minha esquerda, o GA110, contando com o módulo 5146. Gente, são belíssimos relógios, são relógios realmente icônicos, que a Cássio realmente fez para chamar a atenção. A Cássio deu um grande salto de vendas nesses modelos, sendo inclusive muito, mas muito colecionados, porque eles têm diversas cores, collabs, entre outras séries limitadas, inclusive. São dois análises de respeito, são dois análises que o pessoal gosta, curte muito. Mas o que eu trago hoje para vocês aqui é o diferencial desse modelo. Não vamos fazer acerto de horas, não vamos calibrar ponteiros, não estou ensinando como é que se usa o alarme, nem muito menos a contagem regressiva. Hoje nós vamos entender um pouco melhor o que significa esse ponteirinho aqui, ó. Esse ponteiro aqui no GA110 fica na posição de 9 horas e no GA100 fica na posição de 12 horas. Gente, para começar, todos os dois relógios, se vocês perceberem, ele tem escrito ali, over, né? Aqui tem escrito over bem ali, ó. Aqui tem escrito over na parte de baixo, ele tem uma parte ali de medidas. E para que serve isso? Meus amigos, isso nada mais é do que um taquímetro digital. Justamente. Ele faz mensurações de velocidades, tá certo? Velocidades de trajeto, não é velocidade instantânea, desde que você insira ali no modo cronômetro a distância que você vai percorrer. Não importa a unidade, pode ser 10 metros, 10 quilômetros, 10 milhas, você é que vai dizer, tá certo? Porque se eu tenho o cálculo da velocidade, tem que ter o espaço dividido pelo tempo. O tempo vai ser o tempo de cronometria, que nós vamos dar o start e o stop no final do trajeto. Então, para começar, eu vou começar com esse relógio aqui. O GA100, gente, se vocês perceberem, ele tem aí inspirado uns painéis, uns mostradores, tipos aviônicos, ali, né? Então, como se tivesse aqui um ponteirinho de painel de aviões. Inclusive, gente, esse relógio indica quando a velocidade está MAC, tá certo? MAC, o que que é? 340 metros por segundo ou 1.200 quilômetros por hora, em condições normais de temperatura e pressão, né? Então, aí, vamos botar pelo menos a temperatura em 20 graus Celsius para poder fazer esse cálculo. Isso é física, que nós não vamos falar agora dessa parte da física, mas nós vamos falar da cinemática. Então, vamos comigo, gente. Eu estou aqui com esse relógio e eu quero fazer um cálculo de velocidade de um determinado trajeto. Vem comigo, então. Para fazermos isso, nós vamos até o cronômetro do relógio. Ó, cronômetro, ó, stopwatch, tá vendo? Essa contagem pode ser pelo tempo total, ou seja, você vai do ponto A ao ponto B, que vai estar no modo split, ou no modo lap, que é volta, ou seja, você vai dar inúmeras voltas, passando sempre pelo mesmo lugar, obviamente, e também sempre essas voltas terão a mesma distância. E aí, você também pode calcular a velocidade cada vez que você dá o start e você dá o stop, aí fazendo cálculo das velocidades. Eu vou deixar no modo split para ser mais fácil. E para ajudar, eu também vou colocar o GA110 no modo cronômetro. Como é que eu faço, para inserir a distância? É fácil. Você está vendo o botão adjust? Você está no modo cronômetro, tá vendo? Então, olha aqui. Eu vou apertar, vou segurar o modo botão adjust. Ele está dizendo, olha, dist, tá certo? Aqui eu botei um quilômetro, uma milha, tá? Aqui não importa, eu botei número 1. Ele vai de 0,1 até 99,9. Você vai fazer aí a sua predileção, o seu jeito de medir. Eu coloquei uma distância, uma unidade, 1. Por exemplo, esse 1 pode ser 40 quilômetros, esse 1 pode ser 100 metros, você que vai escolher. Mas eu coloquei 1. E eu disse que aqui eu quero calcular a distância de 1 quilômetro, não importa. Detalhe, gente, o relógio já converte a unidade, tá certo? De velocidade em unidade por hora, tá certo? Não é unidade em metros por segundo. Eu estive pesquisando, inclusive, nos manuais desse relógio, não fala qual é a unidade de tempo. Eu descobri através de outros vídeos, outras coisas que eu pesquisei em outros blogs, que é unidade por hora. Ou seja, o próprio algoritmo do relógio já transforma isso. Beleza? Então vamos lá. Eu coloquei 1 aqui. Eu posso apertar o modo e poderia ser 1,5. Beleza? Pronto. A partir daqui já fiz a inserção da distância. Olha só, meus amigos. Vocês percebam comigo, até vou aproximar o relógio aqui, ó. Aliás, eu vou fazer um zoom aqui. Peraí. Olha aí. Olha aqui, gente. Vocês percebam comigo que o relógio tá dando aqui, ó. Tá vendo, ó. Over. E aqui tem 1.100.500.900. Ou seja, pensem comigo. Se eu ativar o botão aqui tiver aceso 1.000, significa que já parte 1.000 km. Se tiver até aqui, ó. 1.500. 1.500 e 1.500 km rasos. Tá vendo, ó. Eu vou fazer um start e um stop agora. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom. Não, vou deixar assim mesmo. Vou dar o start aqui no botão superior. Pronto. Aliás, é no botão inferior. Deu start e ele tá correndo. Ele não calcula agora, tá? Ele não tá calculando agora. Ele vai esperar você parar pra fazer essa medição. Então, vou parar aqui em 10 segundos. Ou seja, olha só a velocidade que deu, gente. Ele deu aqui, ó. 100. E não acendeu 1.000, tá vendo, ó. Ele deu 100, 200, 372 km por hora. Ou seja, pra percorrer aquilo aí, se for quilômetros, tá entendendo? Eu percorri nesse tempo, em 10 segundos, eu percorri 372 km por hora. Tá vendo só como é que se faz essa mensuração? Então, vamos mais uma vez. Eu vou zerar aqui o cronômetro. Certo? Vamos dar mais uma vez o start e stop aqui, ó. Eu dei o start. Eu vou fazer só 5 segundos, ó. 3, 4, 5. Ó. Olha lá a velocidade que eu fui. Eu fui em 600 e 62, mais ou menos, ali, ó. Tá vendo, ó? Num tempo de 5 segundos e 42 milésimos. 492 milésimos. Vou de novo. Vou dar o start. Aqui, ó. Aqui, mais uma vez. Vou dar o start. Agora vou em 3 segundos. 1, 2, 3. Olha aqui, gente. Ele já deu pra mim aqui, ó. Mil, mil quilômetros. Mil e... Mil e 5, mais ou menos, quilômetros por hora. Ele não foi nem 1.105, ó. Foi 1.005. Vou fazer o reset mais uma vez. Tá vendo só, meus amigos, como é que vocês fazem pra interpretar? Vou mais uma vez. Ó. Deu o start. Vou em 2 segundos agora, ó. 1, ó. 2. Deu o stop. Olha ali, gente. Como é que deu? Deu 1.428, quase... 28 não. É, 1.418, porque aqui seria 20, né? 1.418 quilômetros por hora, tá certo? Porque eu botei 1 quilômetro ali. Ou seja, se eu tiver a distância de 1 quilômetro e passar um avião, e eu der, se eu tiver na ponta, o start e o stop nesse trajeto de 1 quilômetro, ele fez essa velocidade aqui. Vamos fazer o reset mais uma vez. Bacana, né, gente? Agora vamos fazer em 1 segundo. Olha só que bacana. Ó. Start, stop. Tá vendo? Olha só. Ele deu over. Ele não consegue fazer a ferição. Tá vendo, ó? Ele não deu pra fazer a ferição. Então, vou continuar. Mais uma vez, vou dar um stop e parar. Ó. Ele continuou. Pronto. Ó. Deu over de novo. Tá vendo, ó? Ó. Ó. Agora ele deu o MEC. Ele deu velocidade supersônica. Velocidade acima da velocidade do som. Olha só quanto é que foi a velocidade. 1.000. Tá vendo aqui, ó? 1.000. Aqui tá 900. Não, 1.800. E 80... 80... 96, mais ou menos. 98 quilômetros por hora. Tá vendo só que bacana, gente? Tá vendo só que interessante a gente poder fazer isso com o relógio? Muita gente pensa, até inclusive, a gente pega nos grupos e o pessoal pensa que isso aqui é indicador de profundidade. E não é. Tá certo? Vamos mais uma vez agora fazer, então. 7 segundos. Vamos lá comigo. Olha aí. Deu start. Percebam que o cronômetro desse relógio aqui é em milésimos. Olha aí. 5, 6, 7. Pronto. Olha só, gente. A velocidade que foi. Percebam comigo. Deu quase 490 quilômetros por hora. Tá entendendo? Se eu quisesse dizer que ali o 1 era uma milha, 490 milhas por hora. Tá certo? Porque a distância aqui pra mim não importa, porque a distância vai estar lá no chão, não é uma medida. Ou seja, o relógio tá fazendo a aferição de duas grandezas vetoriais pra mim. Tá certo? Aliás, lineares. O espaço é linear, o tempo é linear. Então, a velocidade, ela já vai ser vetorial. Então, o vetor de velocidade está aqui sendo calculado através desse relógio. Vou fazer o reset mais uma vez, pra você entender mais uma vez comigo. Vamos lá. Vamos usar 10 segundos agora. Ó. Passou mais 1, 2, 3, 4. Já deixa o teu comentário, hein, gente. 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Olha aí, gente. A velocidade que deu. 100. Vamos lá contar comigo. Ó, 100, 200, 300 e... 356 km por hora, mais ou menos ali. Aí você faz. Detalhe, o relógio também só mede velocidades pares, tá, gente? Então, é só simplesmente, como aqui é um cálculo muito mais, ele faz a mostragem através do display analógico. Não é interessante? Olha só. Então, como é que eu fiz? Eu vou fazer novamente. Eu vou inserir. Olha só. Aperto o botão de just e seguro. Ó, seguro. Tô segurando. Eu disse, inseri aqui, ó. Eu quero saber a distância de uma milha ou um quilômetro. Você que sabe. E dei. Inseri. E eu dou start. Ó. Dou start. Espera um pouquinho. Ó. E deu stop. Pronto. Agora a velocidade deu 900 e... 980 quilômetros por hora. Tá certo? Porque aqui eu botei um quilômetro. Tá certo? 980 quilômetros por hora. Se eu quisesse botar também uma milha, 980 milhas por hora. Tá certo? Agora vamos fazer... Eu zerei aqui. Como é que é isso para enxergar no GA-110? Gente, percebam que o GA-110, ele tem aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó. 100, 500, mil. Quando é mil, ele tem uma indicação de um ponteirinho aqui, ó. Tá certo? Que ele vai aparecer daqui a pouco. Vamos ver se a gente consegue pegar a velocidade. Quando ele não consegue medir, ele dá over. Tá certo? Então como é que eu faço para inserir a velocidade, a distância aqui? Eu aperto o botão de just. Seguro. Olha aí. Segurei. Ó. A distância que eu botei aqui também foi 1.0. Tá vendo ali, ó. 1.0. Ou seja, eu coloquei a distância de uma milha. Aqui vamos por milha por hora. Tá certo? Então vou dar o start e stop aqui embaixo. Deu o start. Ele está contando o tempo. Olha aí. Cálculo também em milésimos de segundo. Tá certo? Vamos lá. 5 segundos. Pronto. Olha a velocidade que foi. Olha aqui, meus amigos. 500, 600 e... Vamos lá. 600 quilômetros rasos. Tá certo? Vou fazer o reset novamente. Olha aí que bacana. Mais uma vez. Vamos agora em 7 segundos. 6, 7. Pronto. Olha a velocidade. 500 e 10. Ali, ó. Quilômetros por hora. Tá certo? Ou milhas por hora. O 1 ali, a unidade é você que vai dar. Você pode botar 10. Você pode botar 20. Não importa. Tá certo? Você que vai comandar. Fazer isso aí. Também aconselho você ler a descrição desse vídeo. Porque eu estou fazendo traduções, cópia traduzida diretamente pelo Google, para colocar na descrição do vídeo aqui, para que você entenda melhor. Leiam. Tá certo? Vamos mais um pouquinho e fazer agora de 2 segundos. Ó. 1, 2. Olha só, gente. A velocidade que foi. Ó. Deu mil. Ó. O simbolozinho do mil. Ó. Ó, Henry. Deu mil. 500, 600, 700, 1.800 e... Vamos ver o que eu tenho aqui ali. 1.800 e... 1.880. Olha ali. 1.880 quilômetros ou milhas por hora. Tá entendendo? Ou seja, o que você tem que interpretar, meu amigo, que não tem problema se vai ser quilômetros ou metros. Não tem importância. A distância é você que vai dar. O que vai diferenciar é o teu tempo de start e de stop aqui, juntamente com o que você inseriu. E aí ele vai te dar essa velocidade. Deserrei bem corretamente para vocês. Isso aqui é uma velocidade de taquimetro. Não é velocidade instantânea. Tá certo? Se você quiser colocar lá, por exemplo, 80... Vamos supor que você vai de uma cidade de 80 quilômetros... 80 quilômetros na distância. Você colocou 80. Você dá o start ao sair. Quando chegar lá, você pode dar o stop. Você pode ver que a velocidade média, depois olhando no computador de bordo do seu carro, vai ser a mesma velocidade que vai estar aqui. Tá certo? A mesma descrição do taquimetro, vai ser a mesma descrição que está lá. Vamos mais um pouquinho, gente. Deu start. Vamos esperar chegar até em 8, ó. Gente, já faz o seguinte. Também quem quiser saber mais aí, por favor, deixa a tua pergunta. Olha só. 8. Pronto. Foi quase 9. Olha aí a velocidade. Vamos lá. Deu exatamente 300 e... 70, 390. Tá? Muito bacana aqui, ó. 370, 80. Justamente. 380. Aí, ó. 380 quilômetros pela unidade de distância, que pode ser metros, quilômetros ou milhas. Você que pode fazer. Tá certo? Você que vai determinar. Tá certo? Você que vai fazer a sua conversão. Esse aqui é um taquimetro de ajuda, de auxílio. Também, gente, o que vocês têm que entender, que o que eu estou querendo fazer aqui é uma demonstração da cinemática, né? Das leis da física. Ou seja, temos que levar em consideração que a velocidade é a divisão do total de espaço pelo tempo. Tá certo? Quem gostou, já deixa o teu like. Quem quiser saber mais a respeito desses modelos, já fala com o David Moore. E, é claro, já se inscreva aqui no canal, já deixa o teu like, já se inscreva aqui para assistir. Já inscreva não. Já pode assistir esse próximo vídeo, que é muito interessante a respeito desses belíssimos modelos. Tá certo? Já deixa o teu comentário, a tua cidade de onde você é. Com certeza, eu vou te responder em breve. Morote, se é assim, onde a estrela do canal é o relógio. Forte abraço!